Alex Ferrelli sobrevendo no mundo E aí pessoal, tranquilo? Tudo bem? Você que está chegando agora Não sabe do que se trata esse canal Esse canal fala de Aparecido do Norte, sempre trazendo informações Pra vocês, abrindo o olho De vocês aí, tudo que acontece Aqui na cidade e região aqui Tá bom? Então é um canal Bastante focado em informações pra vocês aí De hotéis, restaurantes Muita dica aqui no canal Tá bom pessoal? Procura aqui no canal Clica aí no canal, se inscreva Deixa o seu like, ajuda a nós aí Compartilha também pro canal crescer A gente está crescendo, está indo pra 7 mil agora Muito obrigado a todos que ajudou A chegar até os 6 mil aí, tá bom pessoal? Pessoal É Por que eu estou falando assim? Pra vocês olharem o canal, tem muita gente perguntando De assunto que a gente já abordou aqui Dentro do canal, já falou aí, tá bom? É isso que eu falo, vai lá no canal Dá um Alexflix aí, né? Assista a todos Dá uma maratonada aí, tem bastante 150 vídeos aí, tem mais de 150 Pra você se orientar em tudo Eu falei da pandemia, eu falei de De tudo quanto é tipo de loja, tá bom pessoal? E hoje, né? Estou aqui no quiosque, pessoal Abri Didi, né? Sua Elita ali É uma inscrita aí do canal Ajudei ela a vir morar pra Aparecida Ela acompanha o canal Pegou várias orientações aí E ela Está me ajudando aqui no quiosque agora Está me ajudando aí Estou abrindo aqui Didi Estou ensinando a mexer aqui Porque sozinho eu não consigo Então a gente conversou, ela está parada Firmeza, amigo? É jóia? Dá um jóia aí, ó Vai aparecer lá no canal, ó lá Nosso amigo aí Boca, salgada Cliente nosso Ele não sabia, eu conversei com ele Ele não sabia que a gente tem um canal Muita gente está aparecendo, não sabe Mas tem muita gente me acompanhando aqui da região também Então um abraço pro pessoal da região Tá bom, pessoal? Muito obrigado Pessoal, eu estou aqui no quiosque, ó Tá vendo? E aí? Dá um tchau aí Olha lá, oi Está gostando de morar na Aparecida? Bastante Bastante? Sueli foi uma guerreira corajosa Pegou veio Meu, qual que é o nome? Gravar seu apartamento lá Top Ela paga 500 reais Mora no centro de Aparecida 500 reais no apartamento Direto com o proprietário Não é isso? Verdade Eu levei ela Em alguns lugares Que ela queria ir pro preço barato Mas ela mesmo Rodando Achou isso aí Que nem eu sabia Então é mérito dela Mas é claro que O canal ajudou bastante Na época, né? Ajudou? Ajudou bastante Não, talvez eu não estaria aqui Você entendeu? Mas legal Eu gostei do apartamento Que a gente já esteve lá Mas hoje não é o foco Disso aqui, tá? Só mostrando pra vocês E aí, malucão? Só sucesso Olha lá Sucesso Canal, tio Malucão que dá quebrado Sempre o gasto com a gente Aí no No quiosque E lanche, né? Se você quiser o lanche Pessoal, pede aí também A gente entrega pra vocês Eu mesmo tô entregando aí agora, né? Tá bom? E o foco hoje O que eu quero mostrar pra vocês? Quero fazer uma pergunta Perguntar pra vocês Quanto você paga Na água de Aparecida? Aí Se ele Parece até mentira Ontem O que que nós tava falando Da água de Aparecida? O que que eu falei pra você Da água de Aparecida? Falei, olha Se ele falou assim Aí eu ia lá no pátio Bebia aquela água lá E tal Se esbaldava Mas a água lá do pátio Água da Aparecida em geral Não é legal Pra você tomar Olha, por quê? Porque ela é muito carregada de cloro A própria população Um tempo atrás Tava reclamando aí Do tratamento de água E tava muito ruim e tal A Basílica tem um tratamento Exclusivo deles lá Eles tratam também e tal Mas é o seguinte A água É extraída do Paraíba Tá? Então ela precisa De mais tratamento De mais cloro Então ela fica Aquele gosto Mais carregado Mais pesada O Ará é uma água Bem melhor Porque a água É... Vem da serra Vem da serra Então é menos tratamento Certo? Só por causa disso Entendeu, pessoal? Porque a água de Aparecida É extraída do... É... Do Paraíba Tá? Então eu recomendo Sempre você comprar água Né? Comprar água Vai ser melhor Vai ser geladinha Gratada Da torneira lá que sai Não é tão gelado Assim Né? Não é... Às vezes tá frio Depende do calor Que tiver A parecida é quente Tem tudo isso Né? Aqui ó Tá vendendo caldo de cana Aqui agora também Ó Que eu fiz o engenho lá Né? O transporte Vocês viram Gravando Tá bom? Então eu quero falar de água Aí eu tava aqui E do nada Vem o pessoal aqui ó Entregar água Tá vendo aqui o caminhão? Vem entregar água Eu sou um amigo meu É o Wilson Daí eu dei um pouco de caldo de cana Por causa do calor Toma aí E não vou cobrar nada Ele valeu o mercadinho ó Que tem aqui no bairro Aqui top É um pão top aqui Tá? E sempre contrata a gente também Se vocês querem saber aí Tá bom? Então Vai ser abrir de dia Aqui pessoal Pra trabalhar Porque eu acho de dia também Porque só a noite não tá dando Aqui eu pago aluguel Então vai ser muito puxado Muito complicado Tá bom? E eu queria falar pra vocês Da água Quanto vocês pagam Na água em Aparecida Quanto vocês pagam? Meu Vocês vão se Surpreender agora Com o preço Que eu vou falar aqui Olha só Aí eu servi um caldo de cana Pra eles ali Alex Cheguei aqui ó Pra você Eu tô trabalhando aqui a tarde Falei tá bom Quanto é? Não sei quanto é Eu vendo aqui no quiosco Água com gás Tá? R$2,50 Eu vendo aqui Aqui no quiosco R$2,50 Água sem gás R$2,00 Eu vendo aqui no quiosco Só passa Eu vendo aqui Tá bom? Aqui ó Água Sem gás Um litro Aqui É R$2,50 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 Essas garrafinhas São R$5,50 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 E aqui é um litro Eu não vendo no quiosco Vou começar a vender agora É Vai ser R$4,00 Ou R$5,00 Coisa assim Acho que vai ser R$3,00 Acendo essa faixa aí Que é o que vende aqui mesmo O pessoal já vende Mas O que é interessante Não, tá saindo Você vê aqui Que a gente tá falando da água suí Essa água Vem de Campo de Jordão Campo de Jordão, Wilson? Campo de Jordão Não deixou mentir Olha lá, Wilson Vela Fonte Matuto Não Esse é o cara Lembrem do hotel de vela Que vocês querem saber Você limpou o hotel lá Os mangueiros Você cortou lá as mangas Os pés de árvore 14 metros de fundura vai ser Vai ter um estacionamento De 14 metros pra baixo O Wilson limpou lá A informação veio dele Ele falou Foi o prédio O prédio lá de vela Vai sair? Vai Então tá vendo Uma coisa Já tá saindo Lá no Brasil Que é do lado Do antigo Magic Park São Sebastião São Sebastião Que é o Onde tem o Perto da quadra Não, perto da quadra Tem o bombeiro lá É, lá em frente Ele, mas do lado de cá O hotel da rainha O hotel da rainha Não, mas tem lá Ele deu branco agora Está com a memória da polícia Não, de frente Mas do Romero lá O que? O que o Romero vai lá? Com o que? O estrada do Romero? Não, é Vinha da, tem o que? Não, lá não tem o trenzinho lá Rua da, 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 da Fé Raria do Brasil? Não Não, é a que fizer O caminho do Romero Vai para o Teguacinho 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 É alguma coisa de aposta Não, olha O pessoal está tudo Estou dando parada aqui Filmei o caminhão É, ah, filmei Filmei o caminhão Olha, que é que eu filmei o caminhão Filmei o caminhão Aí, ah, pessoal Liga não Vai acontecendo essas paradas aqui É o que acontece Aparecido Só tudo louco O Wilson Limpou lá Ganhou Cobrou 5 mil reais Para limpar Aí apareceu um lá Que cobrou 2,500 Quebrou ele Aí ele limpou por 2,500 Tá bom Pegou os 2,500 Que limpou o terreno lá O caminhão vai sair ali Barulheira Olha o barulho Pessoal O que eu quero falar para vocês aqui O Wilson Dom P.O.E É o seguinte Essa água aqui Eu vendo a 2 reais Comprei deles Direto de Campo Jordão Veio para mim aqui Vocês conhecem Campo Jordão e a Serra Lá tem fonte Água da Serra Aqui ó Lindóia Tá Pode pesquisa aí Lindóia Lindóia Fonte Bela Veio de lá também Lindóia Lindóia Essa luz aqui é Lindóia Aqui é a fonte Fonte Bela Eu paguei 6 reais No fardo Tá bom 6 reais Cada uma Saiu a 50 centavos 50 centavos Com gás Fardinho com 12 8 reais Bora Com gás Com 12 Paguei 8 reais Aí você divide na calculadora E vai dar 66 centavos E um monte de 6 66 centavos Cada um E essa aqui Você compra na parecida Por 5 reais 1 real Me venderam É um fardo Que vem 6 1 real Você viu como que é barato Aí você vai lá E paga caro pra caramba Né Pega lá E às vezes você fala Ah eu comprei por 1 real Estou na vantagem Não Aqui você paga 1 real 1,52 É 50 centavos Na e paga aqui Direto do caminhão Bom Então essa é a informação Que eu trago por você Na parecida aí Top E você fica sabendo Que ficou por dentro E aqui nós vai vender Aqui Água aí Quem quiser Tem aí Como eu Pagava Um e pouquinho Na água Pra vender a 2 Ganhar um pouquinho Agora dá até pra mim Abaixar o preço Baixar um precinho Aqui um pouquinho E vender mais Porque eu comprei Mais barato Vamos ficar a dica aí É nóis Acompanha aí Precisa água Estou entregando de dito também Ó o caldicano aqui Ficou pronto hein pessoal Ficou top aí ó Comenta aí Tá bom E eu gostaria também De indicar o canal Pra vocês da É Rana Ô Rana Rana É Pessoal Eu não sei pronunciar direito Mas o que eu entendo lá Tá Rana Rana Ô Rana Acho que é isso Doação Tardia Vou deixar o link aqui embaixo Vai lá no canal dela Ela fala de doação Né Foi adotada Tô uma história bonita Assisti todos os vídeos dela Vou falar de novo Em outro vídeo Uma oportunidade aí Tá bom Do canal dela Vai lá Vocês que me acompanham Se inscreve no canal dela Vão ajudar ela a chegar nos mil aí Tá com cento e pouco lá Tá bom É muito importante Tem tudo a ver com família Uma história bacana Vai lá Dá uma pesquisada no canal dela lá E eu indico pra vocês aí Pediram a nossa força aí E eu fico feliz Porque eu gostaria que alguém Que fizesse isso por mim no começo Indicasse o meu canal Pra crescer Igual tá crescendo hoje Né Com muito trabalho Então Dá essa força aí Vai lá Tá bom E Ô Rano Vocês sempre deixam o link aqui embaixo Mas libera o comentário aí Pra gente saber Que o pessoal foi lá e tal Libera o comentário aí Se você já é de maior Se você já é com 18 anos Libera o comentário Tá bom Pra gente comentar lá E o pessoal fala Vim pelo canal do Alex É nóis pessoal Obrigado Fui